A SEDO, que é o centro de, eu diria para você, de investigação, de documentação odontológica, pioneira no Paraná e que tem agora, recém instalado aqui, o equipamento 3D, que é a tomografia 3D. Vantagens da tomografia 3D. Doutora Ellen Pierobon é odonto-pediatra, mas é especializada em radiologia. E ela poderá nos dizer se existe achado numa tomografia 3D. Existe. Normalmente a tomografia, por ela já ser um exame muito mais avançado, então ela nem sempre é um primeiro exame a ser feito. Então a tomografia, como ela dá muito mais detalhes, então a gente sempre faz exames mais simples primeiro, radiografias periapicais ou a panorâmica. E aí quando a gente vê na panorâmica alguma coisa que deu suspeita de alguma coisa, ou alguma coisa que talvez seja mais, um pouquinho mais grave do que a gente imagina, aí sim solicita-se a tomografia. Mas ainda assim, quando é solicitada a tomografia, como ela dá muito mais detalhes, às vezes a gente tem achados também. E essa tomografia não é o paciente que pede. Essa tomografia normalmente é o cirurgião dentista que encaminha o paciente para cá. Isso. Normalmente, como todo exame, deve ser sempre solicitado por um profissional. Assim como o exame de sangue, sempre precisa ir ao laboratório após um médico ter pedido. Então, do mesmo jeito, uma radiografia, por mais simples que ela seja, ela precisa ser solicitada por um profissional, cirurgião dentista. O cedo aqui na rua Pernambuco, 725, sempre nesse endereço tradicional. Sim, sempre. Já estamos há 21 anos aqui, então já está bem conhecido. As pessoas já, quando precisam de um exame, cedo na cabeça. Gostei dessa, cedo na cabeça. Doutora Ellen, nesses achados que você diz que são surpresas, às vezes não muito agradáveis, que tipo de achado aconteceu aqui já com você, no cedo, na tomografia 3D? Bom, nós já encontramos fraturas dentárias, que nas radiografias nem davam sinais de que estavam ali. Já encontramos lesões que nas radiografias elas pareciam ser um pouco menores e na tomografia, como ela dá a terceira dimensão, a gente conseguiu ver que ela era um pouquinho maior do que aparentava ser. Proximidades de dentes retidos, como os sisos, né? Proximidades com nervos, né? Porque, principalmente na mandíbula, a gente tem um canalzinho pra onde passam nervos, artérias e veias. E esse dente, quando ele não nasce, que hoje em dia é muito comum esse dente não nascer, ele fica, às vezes, muito próximo desse nervo ou, às vezes, até abraçando com as raízes esse nervo. Então, essa proximidade leva a uma complexidade maior na cirurgia, no momento da extração. Você tem alguns casos que você poderia mostrar? Sim, bastante. Essa é a tomografia de um dente, um canino retido. Como o canino e terceiro molar são os últimos dentes a enromper, a nascerem, né? Então, são comuns esses dentes ficarem retidos, não nascerem, né? E a tomografia ajuda bastante o cirurgião dentista na hora de ver qual é a relação desse dente com as estruturas anatômicas ao redor. Esse canino, por exemplo, ele está muito próximo de fossa nasal e seio maxilar, que são estruturas nobres da face, que precisam ser resguardados durante algum procedimento cirúrgico, por exemplo. Aqui nós estamos vendo a reconstrução tridimensional dessa mesma tomografia. Nesse caso, o cliente tem os dois caninos retidos. E a tomografia ajuda, por quê? Nesse caso, o dentista vai saber que o dente, além de estar retido, ele está atrás dos dentes do lado, que seria, no caso, os incisivos. Então, em algum procedimento, tanto de tração ortodôntica ou, talvez, alguma cirurgia que precisar ser feita, essas informações são importantes para que o dentista saiba onde ele vai mexer. Essa é a radiografia panorâmica de uma cliente que veio encaminhada para nós e o motivo do exame dela era a avaliação de terceiro molar. No caso, era esse terceiro, que na panorâmica ele aparenta estar muito próximo do canal mandibular, que é essa estrutura aqui, que é um espaço onde passam nervos, veias e artérias. E se essas estruturas forem lesionadas durante a cirurgia, pode causar problemas para o cliente posterior à cirurgia, como, por exemplo, o parestesia, que é a perda de sensibilidade temporária na região. E a tomografia dessa mesma cliente mostra que, de fato, esse dente terceiro molar estava com uma íntima relação com o canal mandibular, que é esse círculo rosa, que é uma simulação de onde a gente sinaliza onde está o canal, o nervo, para que o dentista saiba que o dente, de fato, está em uma íntima relação com o canal. Então, durante o ato cirúrgico, esse é um dente que vai ter que ser planejado com um pouco mais de cuidado, porque qualquer toque aqui pode causar algum problema pós-operatório para o paciente. Professor, doutor em radiologia, doutor Jefferson Tanaka. Aqui na SEDO, nós temos a grande novidade, que é o exame que dá o diagnóstico preciso, que é a tomografia 3D. Esta tomografia 3D, para quem vai fazer implante dentário, por exemplo, é importante, doutor Jefferson? Eu diria hoje que é, além de importante, fundamental. Porque a tomografia, pelo próprio nome, como você mencionou, 3D, ela dá uma visão tridimensional das estruturas ósseas do paciente, coisa que uma radiografia panorâmica não proporciona. Então, a tomografia permite o cirurgião antecipar, com muita precisão, posicionamento, por exemplo, tamanho dos implantes, se há viabilidade ou não, do ponto de vista de tecido ósseo, se tem osso suficiente para colocar implante ou não, e até antecipar a necessidade de enxerto, com toda a certeza. Porque, na verdade, só numa radiografia, numa panorâmica, você não vai saber a quantidade de osso que tem. Não, não nas três dimensões. Ela vai proporcionar, com distorção, se tem altura e se tem espaço entre os dentes, mas ela não vai me dar a largura do osso. Então, se o cirurgião vai para uma cirurgia de implante sem a tomografia, muitas vezes ele pode ter uma surpresa na cirurgia. E dentro desta tomografia em 3D, também se descobre patologias. Certamente. Muitas vezes, para o diagnóstico de patologia, na realidade, a tomografia é o exame de última escolha. Ele é o exame final, por assim dizer. Muitas vezes a gente consegue estabelecer a presença de um processo patológico com uma simples radiografia panorâmica. Só que, muitas vezes, a panorâmica ou qualquer outra radiografia, por ser bidimensional, ela traz sobreposições de outras estruturas que podem mascarar um processo patológico ou podem simular um processo patológico. E aí a gente não tem certeza se tem ou não tem. Aí sim a tomografia entra para confirmar ou descartar a presença desse processo patológico. Você teria para mostrar para a gente alguns exemplos daquilo que a gente está falando? Sem dúvida. Vamos ver. Então, nessa tela aqui, nós temos uma radiografia panorâmica, que é aquela radiografia muito comum que se pede corriqueiramente na odontologia de um paciente que deseja ser submetido a uma cirurgia, uma reabilitação com implantes. Essa radiografia, por ser bidimensional, como qualquer outra radiografia, ela vai me permitir analisar somente a altura do osso e o espaço que tem aqui, ele não tem dentes, né? Mas o espaço no sentido da frente para trás do paciente. E se a gente for levar em conta só essa radiografia, aqui a gente tem uma estrutura, né? Que é a cavidade do nariz. E aqui é o limite do osso. Se a gente for levar em conta só essa radiografia, a gente conseguiria, teoricamente, colocar o implante, por exemplo, de 11,5 de comprimento por 3,8 de diâmetro. E aqui agora nós temos o mesmo paciente, só que o exame tomográfico desse paciente. Então, nesse exame, a gente tem várias possibilidades de visualização da estrutura desse paciente, como eu falei anteriormente, nas três dimensões. Então, nessa tela aqui embaixo, nós temos uma imagem semelhante à imagem panorâmica, só que gerada pelos dados da tomografia. E nessa imagem panorâmica, a gente pode fazer um corte da mesma região que a gente planejou colocar o implante, como visto lá na panorâmica. Então, a visão que estava faltando na panorâmica, que é a largura, nós temos aqui na tomografia. Então, se a gente colocasse aquele mesmo implante de 3,8 milímetros de diâmetro por 10 milímetros de comprimento, que a princípio a gente colocaria baseado na panorâmica, esse implante não caberia no osso. Então, se inscreva no canal e ative o sininho.